No carnaval as mina pira e os cara come Bloco Atração As mina pare e os cara some Lady Andresa Nela O número 1 do Som Automotivo No carnaval as mina pira e os cara come Bloco Atração Apoio Chapecó Motoshow As mina pare e os cara some 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 Se você não dançar, DJ Andresa Nela te balança DJ Andresa Nela É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio É o Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio Bloco Atração Aqui não desliga Nem com reza brava Tu vai foder no céu piranha dentro do helicóptero DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto O Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sombra, cilha ok A unha tá ok Brota no bailão por desespero do seu ex Brota, brota no bailão por desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sombra, cilha ok Marquinha, joguei A unha tá ok Brota no bailão por desespero do seu ex Brota no bailão por desespero do seu ex Brota, brota no bailão por desespero do seu ex Brota, brota no bailão por desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Brota no bailão por desespero do seu ex Lady Andresa Nela Aqui o som automotivo é levado a sério Brota no bailão por desespero do seu ex 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 Amara, mais um cujá, o nome dela é Mara, apelido Maracujá, o nome dela é Mara, apelido Maracujá, só não comi amara, mais um cujá, só não comi amara, mais um cujá. Se você quer putaria pode vir que hoje tem, se você quer putaria pode vir que hoje tem, na frente tu toma, toma, atrás tu toma também, na frente tu toma, toma, atrás tu toma também. Se você quer putaria pode vir que hoje tem, se você quer putaria pode vir que hoje tem, na frente tu toma, 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 na frente tu toma, toma, atrás tu toma também. Feito o bebê, o baile em Pocachuca, quer saber de nada, chama, chama as amiguinhas, princesa com nós em braço, quebra quem é a menor cara. Feito o bebê, o bebê, o bebê, o bebê, o bebê, o bebê.